Rapaz, de quem você está fugindo? Eu podia te fazer a mesma pergunta, só que eu já sei qual é a resposta. Você já sabe, é? Eu sei, Sr. Franz. Tem que voltar pro mundo. Sair daquela casa, daquela pequena oficina. Voltar a cair na estrada. Sério, ainda vai viver muito, Ron. Devia fazer uma mudança radical em seu estilo de vida. O âmago do espírito humano pede novas experiências. Olha você aí, um velho teimoso, esquentando o rabo. Esquentando o rabo? É. É. Vou mostrar a você quem esquenta o rabo. Droga, eu sou um velho teimoso. Eu vou lhe mostrar. Vem cá, então. Vem. Esquentando o rabo. Vem, velho, você consegue. Esquentando o rabo. Isso, continua. Está indo muito bem. Continua. 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 Continua subindo, Ron. Tem alguém vendo isso? Será que tem alguém vendo isso agora? Tudo bem? Sai, seu palerma. Cinemação. O seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site, cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast cinemação número 103. Eu sou Rafael Arinelli. E viajar é para fracos. Eu quero ver a pessoa ter uma vidazinha na sua casa, na sua cidadezinha, sem viajar. Ficar ali, quietinha, paradinha. E só até a padaria voltar. Isso sim é coisa de macho, pô. Eu sou o Daniel Cury. E... Que porra é essa, cara? Que isso, meu? Eu tinha uma frase, mas acabei de perder ela agora. Não, já era. Já era. Vamos gravar e deixar a frase para gravar no final. Caraca, que isso, cara? Cara, ele ficou treinando isso a semana inteira. Meu Deus. Não, isso é... Peraí, alguém me explica isso, cara. Porque eu não entendi mesmo. Isso é uma crítica... Agora fala devagar. Isso é uma crítica ao inglês dos pilotos de avião, entendeu? Que eles falam, tipo... Good morning, né? E você não entende porra nenhuma. Era melhor você falar só em português mesmo. Entendeu? Eu, como um ouvinte agora, eu estaria coçando a minha cabeça. Com certeza. Aliás, eu estou ouvindo, né? Então eu estou coçando a minha cabeça nesse exato momento. Eu sou o Emerson Teixeira e digo que o cinema é e sempre foi uma grande viagem. Pô, bonito, hein? Bonito. Muito bom. Eu perdi a minha frase, realmente. Realmente, né? O Daniel estragou com a introdução do... Sério, gente. Eu falei que era longa. Eu falei que era frase longa. Bom, tudo bem. Fala só seu nome, então. E que Deus saiba quem é. Meu nome é Diego Alcântara. E se você está sem dinheiro, vá a uma locadora. Boa, boa, boa. Eu sou o Heleno Marafigo e nós não precisamos saber pra onde vamos. Nós só precisamos ir. Oh, olha só. Oi! Olha só. Cheio de frases poéticas agora, hein? Só eu e o Daniel fomos mais fraquinhos, né, Daniel? Puta merda, meu. Não, eu fui mais inteligente, mas ninguém me entendeu. O Daniel foi indecidável, cara. 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 Decidável, eu te devoro, né? Digo, existe você e os humanos. É, é. Não, isso que ele fez, cara, estragou. Estragou com tudo aqui agora. Muito bem, estamos aqui reunidos com essa galera nova. Você que acompanha o podcast do Cinemação sabe que a gente adora chamar gente nova pra vir conversar aqui com a gente. Então trouxemos aí o Diego, o Heleno. Trouxemos também o Emerson pra conversar com a gente sobre viagem, mas não só sobre viajar por aí e tal. Vamos introduzir o cinema dentro dessa coisa tão legal que é viajar. Vamos falar um pouco sobre tudo isso, né? Sobre viagem, sobre road movies, sobre o que a viagem significa na vida do ser humano, né? Então vamos filosofar hoje um pouco sobre tudo isso. Mas antes da gente bater esse papo muito legal, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Muito bem, você que sentiu falta dele. E ele está de volta, voltou aqui a fazer parte do quadro do Repercussão, do Cinemação, do podcast. Pra onde você foi, Dani? O que aconteceu com você nos últimos dois podcasts? Eu fui comprar cigarro. E aí, meu, demorei. Demorou duas semanas. Tinha fila e tal. Foi complicado. Eu lembro que teve alguma viagem que você fez e você contou a mesma coisa. Ah, é? Eu achei que a piada era original, assim. Nossa, eu sou original. Vou comprar cigarro. Não, não. É, não. Beleza. E você voltou e aí o Henrique foi embora, né? Incrível. É. Ai, não vai poder participar. Eu achei que ele estava trabalhando, mas nem isso. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente... Rola boatos nos bastidores que vocês estão magoados um com o outro. É, vai ser... A partir de agora vai ser assim. Ou ele ou eu, entendeu? Aí o Rafa fala assim, vamos alternar. Dois do Henrique, dois do Dani, dois do Henrique, né? Mais ou menos. É isso aí, cara. Não, mas depois eu vou falar com ele e vou tentar fazer as pazes com o Henrique. Ah, é melhor, melhor. É, pra melhorar o Cinemação. Só tudo pelo Cinemação. Muito bem, Dani. Então você voltou. As pessoas devem estar super felizes com a sua volta e estão se perguntando. Pô, como é que eu faço pra escrever pro Dani, pro Henrique, pro Rafa lá no Cinemação? Quais que são os meios de contato pras pessoas falarem com a gente? O mais tradicional de todos, manda um e-mail pra gente. Quer falar com a gente? Manda e-mail para contato.arroba.cinemação.com Quem preferir ir lá no Facebook, entra no facebook.com.br cinemação. Fala com a gente, compartilha, curte e segue as nossas novidades. Tá sempre cheio de novidade. Quem preferir uma coisa mais breve, no Twitter, no arroba cinemação. Sempre C-A-O, sem tio, sem cedilha. Você segue a gente, segue as novidades lá no Twitter. Quem preferir pode seguir a mim, a minha pessoa no Twitter, que é no arroba danielcuri. Quem preferir seguir o Rafa diretamente, segue o Rafa no arroba arinelli. E quem preferir seguir o Henrique, pode seguir o Henrique no arroba henriquerizato. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram, é só ir lá no arroba cinemação, que a gente tá lá, cheio de fotos, sempre também com novidades um pouquinho diferenciadas, como o Instagram é. E você também pode ouvir a gente, se você preferir, na Web Rádio Vagalume. Talvez você esteja realmente ouvindo a gente, neste momento, na Web Rádio Vagalume, que tem como endereço www.webradiovagalume.com.br. E é legal dizer que, quantas pessoas quiserem ouvir a gente na Web Rádio Vagalume, a gente tá lá toda sexta-feira, às 10 horas da noite. Nosso programa está lá, sendo passado, pra que você adentre aí no seu final de semana com dicas de filme, análise de filme, enfim, pra que você se motive a ver filme no seu final de semana, certo? Certinho. E se você tá, neste momento, ouvindo a Web Rádio Vagalume, você pode entrar no www.cinemação.com, ver todas as nossas redes sociais e, ainda por cima, ouvir os podcasts antigos, porque, de repente, você tá ouvindo agora e fala Puxa, é um programa de rádio tradicional, você só ouve, se você não ouviu antes, você perdeu tudo. Não, claro que não. A gente tem todos os podcasts disponíveis, desde o primeiro, quando a gente era tímido, até o centésimo, que foi a nossa comemoração. Então, entra no Cinemação e procure os anteriores, se você se interessar por isso. E a gente tem outro recado aqui pra dar, que como a maioria das pessoas já sabem, a nossa timidez já foi pro saco, né? A gente não tem mais esse problema com timidez em podcast e tal. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente pede dinheiro pras pessoas. E é muito fácil, quem quiser entrar em contato com a gente, mandar aí uma doação pra ajudar o Cinemação a crescer, é só ir lá no rodapé do site, lá embaixo tem um pedacinho que chama doação, você vai lá, estipula o valor que você quer doar pra gente, faz a sua doação via PayPal, super seguro, a gente vai receber e reinvestir no site. Então, o que é um site que está crescendo, sem lucro nenhum, sem nenhum tipo de receita, ele pode crescer ainda mais se você puder ajudar a gente aqui no Cinemação, com uma doação de R$1, R$5, R$10, você, quem sabe, faça a sua doação pra gente, né? Além disso, a gente tem agora aqui os comentários que mandaram pra gente, e obviamente que eu fiz a seleção dos comentários, e como o Daniel ficou duas semanas longe do podcast, eu deixei o comentário mais longo pra ele, pra que ele possa realmente, pra que as pessoas possam ouvir a voz do Daniel e falar, nossa, ele voltou e tal. Mas antes do Dani ler o comentário dele, eu vou ler o breve comentário que a gente recebeu do Richelli, Italo, ele mandou pra gente no podcast Cinemação nº 102, que a gente gravou sobre profissão animador 3D, um papo super legal com o Renan Nunes, se você não ouviu, corre lá no cinemação.com pra escutar, que tá bem legal o nosso papo com ele. E o Richelli falou o seguinte, Cara, o podcast foi bem legal por isso, assim, eu acho que ele ressaltou, né, o quanto é importante as pessoas estudarem, praticarem, irem correr atrás do seu sonho, né, porque realmente não é algo que, assim, você vai sair fazendo do dia pra noite. A profissão de animador 3D, de modelador, né, você precisa ter essa bagagem de estudo, precisa treinar mesmo, porque senão vai ser muito difícil você conseguir virar um animador. Você já sonhou em ser animador 3D, Dani, ou não? Não, eu já sonhei em ser animador do Silvio Santos, não, brincadeira. Não, na verdade não, nunca tive jeito pra artes gráficas, né, vamos dizer assim, nunca tive jeito pra desenhar, pra bolar, nada muito, muito imagético, né, coisas de imagem, assim, eu nunca fui muito, muito bom nisso, prefiro só admirar. Legal, legal. E aí, Dani, qual que é o comentário gigantesco que eu deixei pra você ler aí? É o seguinte, a página, na verdade é uma página no Facebook que comentou, né, como usuário, na crítica do filme Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário, que é o novo longa dos Cavaleiros do Zodíaco, todo, né, em 3D, provavelmente teve a modelar, teve trabalho de várias pessoas de animação, de modelagem 3D nesse filme. E quem comentou foi a página Saint Seiya Cloth Miss Fan, que é, enfim, uma página de fãs do Cavaleiros do Zodíaco. E o comentário foi o seguinte, sobre a crítica do Henrique, Sua análise tem bastante coerência, exceto em um ponto. Você diz, A diferença dos poderes entre os Cavaleiros de Bronze e Ouro, teoricamente, é imensa, mas no filme todos parecem ter o mesmo nível, sendo os Cavaleiros de Ouro apenas mais rápidos e só, fecha aspas. Isso não procede de forma alguma, é justamente o contrário. O poder e desnível entre os Cavaleiros de Ouro e Bronze são mais evidenciados nesse filme do que na própria série clássica, tanto que eles são abatidos na Casa de Sagitário, mesmo tendo tido apoio de outros Cavaleiros de Ouro para chegar até lá. O Aioria dá um pau em todo o mundo, sem que nem façam cócegas nele, tanto na floresta como na Casa de Leão. O único que efetivamente derrota um Cavaleiro de Ouro no mano a mano foi o Ioga, e pelo pouco tempo que tiveram para fazer essa luta, ela até que trouxe de forma satisfatória a essência da Casa de Aquário na saga clássica. E aí o comentário vai um pouco além, dizendo pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos, dublagem, animação e a oportunidade de ver a essência dos personagens que amamos mantida, apesar da renovação. Pontos negativos, excesso de piadas desnecessárias e infantis, roteiro corrido e cenas cortadas ou carentes de explicação. Bom, o único comentário que eu tenho sobre esse comentário, porque eu não tive a oportunidade de ver o filme, e por mais que eu goste de Cavaleiros do Rodíaco, eu não sou o fã que o Henrique é de ver até ontem episódios e mais episódios, faz muito tempo que eu não vejo episódios do Cavaleiros. O que eu entendi aqui desse comentário é que realmente foi um comentário de fã, né? Então quer dizer, os pontos positivos, a dublagem, porque a dublagem clássica sempre é legal para quem é fã, e eles mantiveram isso, foram respeitosos nisso. A oportunidade de ver a essência desses personagens de novo. Então assim, o fato de ser algo que para os fãs é uma oportunidade de ir para o cinema e ver tudo de novo, e renovar um pouco essa paixão pelos Cavaleiros, com certeza foi sensacional. E os pontos negativos foi justamente o que o Henrique comentou, né? A questão de ser infantilizado, o fato de ser um filme totalmente corrido, cortado, né? Ele comentou isso muito na crítica. E pelo que eu vi, é a mais pura verdade, né? Assim, foi um filme totalmente corrido. O que eu imagino é que ele foi feito totalmente no pensamento caça-níquel. Vamos refazer para ver se a Toei, ou sei lá quem que é o estúdio que está por trás, ganha uma grana e se der certo, se der resultado, se for bem legal, a gente refaz uma série, ou continua, ou faz um spin-off. Enfim, né? As pessoas precisam pagar as contas e ganhar dinheiro. É, o que eu acho, cara, é que... O comentário que o Henrique fez mesmo, é tipo, você tentar resumir em uma hora e meia de filme um seriado que teve tanto e tanto tempo, né? Tipo, de tela. E aí você tenta resumir isso em uma hora e meia e acaba perdendo. É o único que vai perder em roteiro. Não, é, mas eu acho o seguinte. É possível fazer, sim. Seria possível resumir em uma hora e meia a saga lá do Santo das Casas e tudo mais, que foi uma saga de muitos episódios na TV. Mas aí você tem que... Você não pode correr, você tem que cortar partes e deixar isso com uma cara de filme, com uma cara de roteiro de filme. Que seria possível, inclusive, seria possível, por exemplo, só para as pessoas terem uma noção, para quem talvez não conheça Cavaleiros, seria possível transformar O Senhor dos Anéis, toda a trilogia, em um único filme. Seria possível. Eles teriam que comer muito do que foi mostrado na trilogia que a gente viu no cinema, mas seria possível. O Hobbit, então, nem se fale. Podia ser um filme de uma hora e meia, né, pelo jeito. Mas, enfim. Mas o fato é, dá para sempre adaptar para o cinema. Você só precisa encontrar uma forma que ele não pareça corrido, e sim orgânico, aquele tempo de projeção. Eu só acho que o filme do... O seriado do Cavaleiros, ele tinha como característica ser uma coisa lenta, né? Então, você tinha, tipo, takes, assim, você tinha cenas que ficava um lutador de cada lado, e eles pensando cinco horas em como ele ia dar o golpe, se ele ia dar o golpe, de que jeito que esse golpe iria machucar o outro adversário, o outro adversário pensando nele. E o cosmos, e sei lá mais o que. Exatamente. E aí, de repente, você pega o filme, o seriado, condensa ele no filme, e é óbvio que quem já era fã vai sentir muito, assim, a diferença de ritmo mesmo. Agora, seria legal, inclusive, saber a opinião de quem viu Cavaleiros pela primeira vez, né? Porque, às vezes, a pressão é outra. Porque o que a gente tem percebido é que a crítica em cima do filme é bem grande, né? É, eu acho até difícil, alguém que tenha visto pela primeira vez, porque provavelmente quem foi já era fã de carteirinha. Mas, não sei, eu acho que também tem isso mesmo, porque os animes são assim, né? Em geral, são lentos. Porque o tempo de televisão é outro, né? Então, enfim, é muito complicado. O tempo de televisão é outro, né? O tempo de televisão é outro, né? E o tempo de televisão é outro, né? Vigie. Antes da gente falar, né, sobre viagens, filmes de viagens e tal, é muito legal a gente colocar, né, quem são aqui os nossos parceiros de viagem, quem que estão nos acompanhando aqui nesse podcast que a gente vai falar sobre tanta bobagem e tal, né? Ciência sobre coisa nenhuma, mas vamos conversar aqui. Então eu gostaria que vocês se apresentassem, vamos começar aí com o Emerson. Emerson, de onde você veio? Como que você veio parar aqui no Cinemação? Qual que é a sua história? Não, cara, tenho que agradecer, né? Primeiro porque eu fui chamado de novo, já no início do podcast. Isso já é ótimo, você gosta de gente nova e eu... que honra, né? E cara, eu sou do Cronologia do Acaso, que é um blog bem simples, assim, onde eu escrevo pequenos desabafos sobre a meia pessoa. E eu sou um viajante dentro de mim mesmo, cara. Eu sou um eterno viajante dentro dos meus conceitos, opiniões, dúvidas, enfim. Acho que todos somos, né? É, não, e o legal da sua colocação é o desabafo sobre você mesmo. Quer dizer, você escreve com propriedade, né? Exatamente. Só pra descrever um pouquinho melhor que essa porcaria que eu falei, eu escrevo sobre cinema alternativo, né, cara? Então, já é um cinema pouco visto, né? Underground, filme B, enfim, tem muita coisa lá. E é isso mesmo, cara. Mais do que escrever sobre o filme, eu escrevo sobre eu mesmo, sabe? Sobre as minhas experiências e tal. Acredito que possa ser um diferencial também, não sei. Não tenho grandes intenções, mas enfim, tá lá pra quem quiser ouvir. Ouvi também porque eu tenho podcast lá. É, então, tem que ir lá visitar. Inclusive, todo mundo que tá falando aqui, que tá se apresentando, vai ter o seu link aqui no post do podcast. Então, pra quem quiser, quem tiver interesse ir lá, escutar, conhecer outros podcasts, né? Vai ter aqui o link no post. Então, fica mais fácil, em vez da gente ficar passando aqueles códigos URL gigantescos. E vamos seguir aqui, vamos ver aqui quem que é o Diego, Diego. Diego, Diego. Como foi que você chegou aqui, cara? Então, eu cheguei aqui por indicação, né? Lá do Podcasters BR. Legal. Eu vi lá um anúncio perguntando de pessoas que estavam em viagem. Deu que estou em viagem, no momento. Olha! Onde você tá agora, nesse exato momento? Eu, nesse exato momento, estou em Sinop, Mato Grosso. Oh! É daí que tem aquele pior time do mundo, não é? Se eu não me engano, não é, cara. É o Sinop mesmo. Só não fala isso pras pessoas aí. Talvez você não seja bem recebido, sei lá. Pode ficar tranquilo, acho. Que as pessoas estão percebendo que não é uma opinião minha. Só espero que isso não atrapalhe o divulgar o podcast. E aí, mas você tem site também? Você gosta de escrever? Curte o mundo do cinema? Olha, eu já tinha uma leve tendência pra poder exteriorizar os meus sentimentos. E aí, depois, quando eu encontrei o Emerson, aí a ideia de colocar o que eu penso através de um filme foi mais relu... como é que posso colocar assim? Mais presente ainda. Tanto que eu faço parceria com ele lá no Cronologia do Acaso. E também trabalho em outro podcast, que é o MisturaCast. Também se chama Misturama. Ele tá em transformação e vai estar pronto em novembro, dezembro, por aí. Mas atualmente, assim, eu participo mais no Cronologia do Acaso. Porque pra mim também é aquilo. Como eu falei no início, né? Se a pessoa não tem dinheiro, vá a uma locadora ou entra no... Eu ia falar... Netflix, né, meu? Netflix. Vamos ser dos legalizados. Netflix. Pode potejar, tá? Coisa que eu não sou. Vamos deixar o Heleno se apresentar também, né? Porque ele tá... Eu tô vendo o Heleno lá no fim da fila, segurando o seu materialzinho, assim, escolar, abraçado nele. E eu quero falar... Tadinho. Minha vez, minha vez. E aí, Heleno? Se apresente aí pra galera que nos ouve. Então, eu faço parte do Sagucast. Legal. A gente é um podcast novo, a gente tá engatinhando ainda, a gente tá no 16º programa. E por incrível que pareça, quando a gente resolveu criar um cast, que a gente, os integrantes são... ouvem podcast já há muito tempo. E a gente sempre teve essa ideia, né? Vamos expor as nossas ideias, mas vamos fazer uma coisa diferente. Algo que não tem aqui no Brasil. E a gente começou a procurar sobre o que falar. E a gente decidiu que a gente ia fazer um podcast sobre relacionamentos. Nossa! A gente passa cerca de 40 minutos divagando sobre relacionamentos. Então, quem quiser, acessa o nosso site, sagucast.com. Lá você vai encontrar o nosso último programa. A gente falou sobre a intimidade. Intimidade dos casais. A parte boa da intimidade. A parte ruim da intimidade. Intimidade entre amigos. Intimidade... Você riu porque você lembrou da história, né, Rafael? Não, eu rio porque o título do negócio é Intimidade é uma bosta. Exatamente. E promissor. A gente gosta de dar uns nomes polêmicos para os nossos programas mesmo. Mas então, quem tiver interesse, quem se identificar com isso, dá uma passadinha no site lá, dá uma olhada no nosso programa, manda um feedback pra gente que a gente vai agradecer. Que legal. Ô, Heleno, me convida, pelo amor de Deus, cara. Porque 80% do meu tempo, o que eu faço é falando sobre relacionamento, cara. Cara, vamos lá então. Eu sou quase uma menininha. Vamos marcar, Emerson. Vamos marcar, então. Como o papo hoje aqui é sobre viagem, então vamos conversar um pouco sobre isso. E eu queria já jogar uma pergunta na mesa, assim, pra gente debater. que a primeira pergunta que eu tenho pra vocês é a seguinte. Qual que é a definição pra vocês de lar? De casa, né? O que é isso? Porque eu imagino assim, ó. Quando você pensa em viajar, muita gente fala, pô, vou sair, vou conhecer o mundo, vou conhecer outras culturas, né? Você passa um pouco por isso. Agora, sempre tem aquela coisa de voltar pra casa e tal. Eu tenho, pra mim, que o lar, o nosso lar, a nossa casa, ela reside dentro da gente. Então, conforme a gente sai, que a gente viaja, conhece outras cidades, outras culturas, a gente tá, na verdade, enriquecendo esse nosso lar interior, entendeu? Então, eu queria saber qual que é a definição de vocês. Vocês acham que é importante a pessoa sair e ter pra onde voltar? Essa construção do lar, ela passa pela viagem em si no mundo ou não? Então, só pra esclarecer, eu tenho 19 anos, né? Então, talvez pela minha personalidade, ou algo do tipo, cara, eu passei longos aí 4 anos, né? Beirando a depressão, enfim. Eu me autoajudava, a única ajuda que eu tinha era realmente a rua, sabe? Conversar com pessoas, conhecer gente nova, ou ir pra uma sala de cinema e ficar chorando, por mais que eu não... Às vezes eu não tava assistindo nada do filme, mas tava chorando lá, porque era um momento meu, entendeu? Entendi. E, cara, muita dificuldade mesmo, financeira também. E uma das coisas que eu tirei disso, cara, é que eu sempre fui muito amigo da minha mãe, sabe? Eu tenho uma irmã pequena também, da qual eu sou mais pai do que irmã, propriamente dito. E uma das coisas que eu aprendi, cara, nesse tempo, nessa experiência, né? Hoje eu lido com gente, porque eu sou professor, né? Enfim. Uma das coisas que eu tirei disso, dessa minha experiência, cara, eu já passei por várias casas, enfim, já morei em dois cômodos, cara. E uma das coisas que eu realmente percebi disso é as pessoas que estão do seu lado, sabe? A partir do momento que você tem pessoas te apoiando, ou tem aquela sinceridade no olhar, sabe? Que só tem quem... Eu acho que todo mundo passa por isso um dia. mas aquela segurança de que você pode se abrir e a pessoa vai te ouvir, vai ter carinho contigo, vai lidar com você da forma mais humilde possível, simples, sabe? Por mais que você compartilhe o silêncio, eu acho que compartilhar o silêncio também é muito importante. Mas a partir do momento que você tem isso do teu lado, você está no teu lar, entendeu? E eu acho muito prejudicial isso, porque as pessoas se confundem, né? É muito confundido ainda essa questão da casa-lar, né? As pessoas acham ainda que esse sustento que a gente tem, enfim, financeiramente falando, é mais importante do que isso, né? Do que essa proteção. O lar seria uma grande proteção, sabe? É onde eu me sinto abraçado pelo mundo, entendeu? Até muito a gente vê, assim, casa e lar e... Assim, se você for pensar na casa como imóvel, ela é muito reflexo do que é você, né? Se você é uma pessoa bagunçada, se você é uma pessoa atrapalhada e tal, geralmente a casa dessa pessoa, ela também não é tão organizada, entendeu? Então a gente reflete muito. Falou de mim. Ofendi alguém, ofendi alguém. Tudo bem, tudo bem. Tinha dúvida. Me identifiquei. É. Mas tudo bem. Mas uma coisa que eu estava pensando, uma coisa interessante que eu estava pensando até ontem, anteontem, que eu estava refletindo disso, é justamente sobre como é impossível você, pelo menos pra mim, né? É impossível viajar sem ter um lar. Não sei, eu penso assim, você tem que ter, seja o lar dentro de você, seja ter gente que vê o lar como, sei lá, os pais, ou a mãe, ou enfim, alguém que seja aquela pessoa que acolhe. Então se você tem pra onde voltar, você tem como viajar. porque pra mim a viagem, ela implica em fazer as malas, partir, passar um tempo, seja um ano, seja um mês, seja cinco dias, seja dez anos, e voltar pra esse lar. Se você não tem uma referência, essa referência, você não está viajando. Você está vagando, e você não tem pra onde voltar. E aí eu estava lembrando até, eu estou lendo, no momento, eu estou lendo o livro Na Estrada. Inclusive é uma versão que é um manuscrito original mesmo. Então tem os nomes originais que o Jack Kerouac escreveu. E eu tenho lembrado bastante do filme, porque antes de ler o livro eu já tinha visto o filme do Walter Salles. E eu achei muito interessante, porque tem vários momentos que por mais que o cara seja muito louco, aquela geração louca, os caras totalmente sem, quase que sem objetivo na vida, mesmo assim, pelo menos o Kerouac, que é o escritor, ele sempre manda dinheiro pra mãe dele, quando ele consegue ganhar, ele pede dinheiro pra mãe dele quando ele precisa de dinheiro, e ele, enfim, tipo, ele sempre está nesse contato. Tipo, por mais que ele esteja vagando por muito tempo atrás daquela galera louca que ele conhece, ele tem a referência dele. Tipo, a mãe dele está lá na casinha, tipo, esperando ele. Eu acho muito legal isso, porque, realmente, pra você viajar, você precisa ter raiz em algum lugar, mesmo que você volte só de vez em quando. Eu estou pensando com um pensamento de mochileiro um pouco, mas mesmo que você só de vez em quando dê uma passadinha, fale um oi, é o seu lar. Aquilo é o seu lar, né? Eu penso assim. Se eu pegar no meu ponto de vista que eu deixei claro aqui, eu diria, então, estendendo o teu ponto de vista, que eu concordo plenamente, só vou traduzir de uma outra maneira, talvez, diria que é impossível viver sem um lar, entendeu? E quando, e há casos desse tipo, a gente pode até ilustrar com casos reais, por exemplo, né? Que eu vou citar um filme aqui daqui a pouco, mas e quando realmente o teu momento pede com que você não tenha propriamente um lugar pra voltar? Como se a sua estrada fosse realmente o que você tem e nada mais, sabe? Como se você não tivesse fuga, entendeu? Tem esse outro lado também, sabe? Não sei se isso causa algum tipo de transtorno, entendeu? Nisso que vocês estão falando, eu sou uma pessoa que adora viajar. Eu gosto muito de pegar uma mala e sair, até por questão de serviço, de trabalho, volta e meia, a gente tem que viajar e tal. Mas eu gosto muito mais de voltar pra casa. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Quanto à definição que o Rafael falou, lar pra mim é onde eu consigo deitar e dormir em cinco minutos. Não sei se vocês têm esse problema, mas qualquer lugar novo eu demoro uma, duas horas pra conseguir pegar no sono. E isso faz com que eu canse muito. Então eu não consigo ficar mais que dez dias fora de casa. eu preciso voltar. Por isso que eu gosto tanto de voltar, tô em casa, tô com os meus amigos. É uma parte que pra mim é a melhor, assim, voltar, ou tá chegando na casa, ligar pra alguém, ó, vamos tomar uma cerveja, vamos sair, vamos conversar, ver o que aconteceu nesses dias aí. Mas é muito legal como que só com, por meio da viagem você entende melhor onde você tá, né? Eu pelo menos, um dos motivos da gente ter criado esse tema pro podcast é que eu fiquei dois podcasts sem participar porque eu fiz uma viagem, né? E aí eu, agora voltando, tipo, eu tô entendendo até melhor o preço das coisas. Entendendo ou não, mas eu tô vendo a forma de, a hora de pagar alguma coisa diferente, porque eu fui pra Argentina, né? E lá as coisas, eu tinha ido um tempo antes e aí foi agora, as coisas mudaram completamente, você tem que ficar dividindo por três ou quatro, se você comprou no paralelo o dólar depois o peso sem ficar calculando pra ter uma noção do quanto vale a coisa com base no que eu ganho, que eu ganho em reais no Brasil. E aí eu chego aqui e eu consigo ver o valor das coisas e, sei lá, parece que eu me apropriei melhor do preço das coisas e do quanto tempo você trabalha pra pagar e tudo mais, coisa que eu não pensei antes de ter essa experiência. Então é muito legal como que você entende melhor o seu lar e entende melhor a sua casa quando você volta. Então, esse gostar de voltar que o Helena falou é muito isso, você chega, você adora voltar porque o lugar que você ama teoricamente, pra maioria das pessoas o lugar que você se sente em casa é no seu lar, mas você ao viajar e olhar pra fora e olhar pra outra cidade, pra outro lugar, pra outras pessoas, você compreende melhor de onde você veio, você compreende melhor o mundo que você vive, você, e aí se o seu lar é o você mesmo, o viajar é importantíssimo porque você se compreende por meio do olhar pra fora, é olhar pro outro que faz com que você enxergue você mesmo de uma forma melhor, eu acho que as pessoas que mais compreendem o mundo hoje são os que viajam muito, quem viaja muito, mas viajar mesmo, não é chegar em Paris e ficar num hotel e visitar a Torre Eiffel, é chegar e andar de metrô e conhecer as pessoas e ver na rua, ver as pessoas, então é isso, porque tem muita gente que acha que viajar é ficar no hotel lá na praia, tipo, tirando o céu, tirando o céu, tirando o céu, é, pra mostrar pra todo mundo que tá viajando, né? Mas o que o Daniel tá falando aí é bem incrível porque, tipo, é o que eu tô vivendo no momento, porque eu resolvi viajar porque aonde é o meu lar, que no caso é em Marcilândia, Mato Grosso, que é uma cidade aqui próxima de 200 quilômetros, eu tava passando por uns problemas, né? Tipo, fiquei desempregado e já é, tipo, o terceiro ano consecutivo que perto das férias, de ter as férias no trabalho, eu fico desempregado. Eu falei, quer saber? Foda-se tudo, eu tô indo, vou sair, vou ir pra qualquer cidade pra eu ter alguma experiência diferente da que eu tenho no meu lar, no caso, lá em Marcilândia. E aí, é isso que eu vim aqui pra Sinop, assim, eu tô tendo várias experiências e elas tão indo pro lado que, tipo, eu tenho que trocar de lar. É, é engraçado isso, cara, vocês tão falando aí, eu tô lembrando de mim mesmo criança, cara, porque eu tenho uma identificação muito grande até com o filme A Felicidade Não Se Compra, né, aquela ambição, ou até mesmo o show de Truman com o Jim Carrey, essa ambição de conhecer o mundo, né, eu vou pras ilhas figir, né, como é o caso do show de Truman. E desde criança eu tenho isso, cara, e eu também gosto muito de um livro, né, o Márcio de Oz, esse é clássico, né, no qual a frase principal do filme, do livro, enfim, é o Não É Nada Como Nosso Lar, né, então, sempre me pegou muito essa frase, assim, e é interessante, cara, como que a nossa existência é frágil, né, cara, a gente vê na televisão, o mundo é tão grande, né, e no meu caso, eu moro no interior, entendeu, interior de São Paulo, e, cara, é incrível, assim, você pensar como o mundo é tão grande, sabe, e se você não fizer por onde, não ter coragem o suficiente pra se atrever, você não vai ver nada, entendeu, você vai ver só o seu espaço, as suas pessoas, e você tem muito a conhecer, né, eu acho que tem muito disso também, eu nunca fui, eu nunca fui pra muito longe, né, como o nosso querido Daniel, que foi pra Argentina, enfim, talvez um dia eu consiga isso, então, assim, eu fico maravilhado com essas, com essas possibilidades, sabe, de você abrir mesmo teu leque, sabe, conhecer pessoas diferentes, e esses encontros e desencontros, né, cara, que acontece na vida, que a gente pode ter, no fim, aquela definição do pumba, né, o lar é onde nosso pumbum descansa, talvez seja, né, o melhor, assim, o dia antes que meu pai morreu, ele tomou toda a minha mão, ele olhou, e ele disse, ele não tem nada, o seu maluco, é porque você não faz nenhum trabalho, cara, sabe, eu, 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 meu homem ainda está perdido, Just wandering the hobo streets of Denver Like Like shit To the old men Yeah To the good Old Dead Demented men we love And to the west Se viajar é você sair Fora do seu lar Então tipo, quando você assiste um filme E você se entrega a esse filme E você tá lá concentrado, isso também É considerado uma viagem, concordam? Sim, sem dúvida Você não precisa necessariamente viajar Fisicamente, né Também, existe muita viagem que você faz Mental mesmo, né E aí o Emerson até falou Do show de Truman Que é um filme que a gente pode Pensar justamente nesse sentido Que é um cara que Ele foi praticamente Jaulado ali E aí o cara Ele quer sair daquela jaula E pra isso A primeira coisa que move ele A ter essa experiência É a mente, né O que eu quero Eu quero sair daqui Eu quero ter outras experiências Eu quero conhecer outras coisas Pra que aquilo me agregue Como ser humano E mesmo que eu volte Pra esse lugar Que eu esteja pronto Pra viver de uma melhor maneira Aqui, né Eu até ia comentar os negócios Vocês estão vendo Que hoje o Daniel chegou Pra cuspir na cara da sociedade, né Que a introdução dele Foi uma introdução Completamente épica E aí depois é Não, porque eu viajei Pra Buenos Aires Não, não, não Eu ia falar justamente Sobre isso Justamente sobre isso O exemplo O exemplo foi Justamente sobre viagem E eu estou inspirado Na estrada Que eu estou lendo Porque é o seguinte Eu penso assim Tem gente que fala Sempre se refere a dinheiro Pra fazer viagens E claro, realmente Pra você fazer uma viagem longa Você precisa economizar dinheiro E tudo mais Mas eu vejo Em quem gosta de viajar Que a pessoa dá um jeito E consegue É possível viajar Gastando pouco Assim, cada Claro, quanto mais longe você vai Teoricamente mais você gasta Mas é possível Sempre gastar muito menos Do que as pessoas pensam E eu acho que Quando você gosta de viajar E você foca a sua vida nisso Você consegue Economizar dinheiro Pra isso E se focar Na viagem É mais ou menos Quem gosta Sei lá Se você gosta de Você tem muita gente Que gosta de quadrinhos E chega a gastar 100, 200, 300 reais Por mês Em quadrinhos Na banca Se você gosta de viajar Você vai economizar Esses 200 reais por mês E todo ano Você vai conseguir Viajar pra algum lugar Entendeu? Mas aí tem uma coisa Porque a viagem Em si Ela exige Do viajante Que ele tenha O mínimo De planejamento Seja Eu vou economizar 10 reais por mês Pra fazer uma viagem Pra Paris Daqui 50 anos Seja Eu vou Pegar o dinheiro Eu vou viajar Pra Buenos Aires Eu preciso saber Quanto que tá O valor Do dinheiro lá O cara precisa ter O mínimo De planejamento São dois fatores Aliás Uma das coisas Ele tem que ter Um planejamento Ou ele tem que ter Ousadia Sim E uma das coisas Mais legais É planejar a viagem É muito legal Você olha Olha o mapa Entra no Google Maps Fica olhando lá Fica viajando No Google Street View É Mas é Muito massa Porque daí você já Vê e você estuda Tem um monte de blog De viagem Um monte de gente Que escreve sobre viagem Tudo mais Se de repente Você assiste um filme É Ou de repente Por exemplo Pega filmes Do Ricardo Darin Que é o único ator Da Argentina Não, brincadeira Quem mais? Pega Pega filmes Filmes argentinos Assiste Tenta Tentar criar A sua expectativa É muito legal isso Eu tô dando Exemplo da Argentina Mas pode ser Qualquer país Pode ser estado Você pode ir pra Pernambuco Assistir o som ao redor E depois ir assistir Ver lá Sei lá Uma O bairro De classe média De Recife Sei lá É uma forma de viajar Eu gosto muito De casar as coisas E eu acho que Quando você Se planeja Você consegue Assim Eu acho que Não tem Não tem erro E claro Você não precisa Pegar um avião Caríssimo De primeira classe Ir pra um lugar Caro Você pode Pegar o busão E ir pra uma cidade legal Perto da sua casa Que de repente Você nunca pensou Que dava pra fazer Uma viagem Mas dá E dá pra conhecer gente E dependendo de onde você fica Você conhece gente Até de outros países Que estão aqui Porque daí eu tava pensando justamente nisso Você Às vezes Quando você vê um filme Ou você entrar em contato com pessoas de outros mundos Que estão na sua cidade Ou na sua região É uma forma de fazer com que De fazer o seguinte pensamento Se eu não vou a viagem A viagem vem até mim É uma coisa que dá pra fazer Isso que você tá falando Isso que você tá falando agora Daniel É realmente Tem bastante reação Porque antes de eu vir Aqui pra Sinop Eu passei pro Nova Guarita Que é outra cidade aqui Do interior de Mato Grosso Lá eu conheci Uma família Do pessoal do sul E eu sempre tive vontade De ir pro sul Lá pro Rio Grande do Sul Canoas E por aí vai E eu nunca Tive a oportunidade De tipo Entrar em contato com o pessoal E aí eu Conheci essa família E aí eu comecei a conversar Eu fiz tanta pergunta Mas tipo Eu já me tornei amigo deles Olha que eu nem conhecia direito Porque eu fui conhecendo Meio que de gabarito Porque era amigo Da pessoa que eu tinha Do de carona Pra Nova Guarita Legal Por isso que eu falo Ou a pessoa tem dinheiro Ou a pessoa tem É É Gente Cara de pau Cara de pau Não O que o Daniel e o Diego O que os dois falaram Eu acho que resume bem a viagem Ou você se planeja Ou você tem que ir Na sorte Eu vou dar um exemplo Eu nunca tinha ido pra São Paulo Eu nunca gostei de São Paulo E No final De 2012 Finalzinho de ano Acho que era dia 10 De dezembro Mais ou menos Um amigo meu Me ligou Falou Viu Eu tenho um ingresso Pra você Se você quiser assistir A final da Sul-Americana Aqui Que era São Paulo e Tigre Da Argentina Eu moro No sul Paraná Guarapuava For de ônibus São 12 horas Eu não tinha rota Eu não sabia qual ônibus pegar Eu não sabia Pra ir de carona Eu não tinha dinheiro Pra ir de avião Então Eu tive que sair Daqui De Guarapuava Na terça de manhã Chegar em São Paulo Quarta-feira Às 6 horas da manhã Eu não conhecia São Paulo Eu tava sozinho Eu só sabia Que o rapaz Ia me entregar o ingresso Na frente do Murumbi Às 5 horas da tarde E eu precisava chegar no Murumbi E assim Eu lembro que depois do jogo Eu tinha 20 reais Na minha carteira Eu não sabia onde achar um banco Pra eu sacar dinheiro Então assim Eu consegui Eu fui Eu vi o jogo Eu voltei pra casa Eu gastei Eu acredito que cerca de 250 reais Pra conhecer Pra realizar O que pra mim Na época era um sonho Que era ver uma final No Murumbi Ver meu time ser campeão lá Sem planejamento nenhum Tipo Meu telefone tocou Na segunda-feira à noite Eu tava indo dormir Pra na terça-feira Às 7 da manhã Tá pegando um ônibus Sabe Então E foi Eu acho que o que dá pra resumir Viagem É em uma palavra Experiência Exatamente Toda viagem É uma experiência E pra mim Foi uma experiência magnífica Que se eu Se eu na hora Tivesse falado Não, acho que eu não vou É muito complicado É uma coisa que talvez Eu nunca mais ia viver Porque meu time toma droga E nunca mais Tá ganhando nada mesmo Então Sabe, sei lá Quando que eu teria outra chance É verdade Então acho que é isso Quando eu Quando eu penso em viagem Cara Eu não sei se eu sou romântico demais Ou eu vou Audiovisualizando tudo Mas eu tenho muito A lembrança Vinculada com a Com o acaso mesmo Sabe Então é difícil eu imaginar Uma viagem Inteiramente planejada Entendeu As minhas lembranças Minha memória Tá sempre relacionada mesmo Com o Estou aqui Encontrei algo Que me motive A tomar um rumo Diferente na minha vida Entendeu Então poderia citar vários Por exemplo O próprio A trilogia Do antes O antes do amanhecer O antes do pôr do sol E o antes da minha noite Por exemplo Fantástico Temos lá o Anton Hawke Ele encontra a Julie Delp Num trem Completamente ao acaso E do nada Eles tomam uma dose De coragem O que o nosso Querido Heleno Falou Essa coisa da experiência Mesmo Do porquê que eu estou Saindo e conversando Passando um dia No caso eles passam um dia No caso até Antes do amanhecer Conversando só Ou seja Ela é uma pessoa desconhecida Para ele E ele uma pessoa desconhecida Para ela Mas ambos são conhecidos Porque tem gostos Parecidos Enfim É como eu estava dizendo Para o Diego Em off O mundo é muito pequeno Então Pessoalmente falando E já aconteceram Experiências comigo Dessa maneira Eu fui para a Ilha Bela Peguei uma trilha Mais ou menos Uma trilha de duas horas Mais ou menos E chegando lá É uma vila de pescador E o que eu vi lá As pessoas vivendo Mesmo do peixe Unidas Casas simples Mas brincando muito Enfim Tímidos Pela nossa presença ali E isso mudou radicalmente A minha vida Eu tive uma vontade Danada de ficar ali De viver da terra mesmo Viver descalço Em contato com a natureza Então eu acho Isso muito relevante Essa experiência Inclusive eu vi lá Um senhor Que ele estava fazendo Tesselagem Eu acenei para ele Ele acenou para mim E aquilo foi tão forte Para mim Que eu pensei mesmo Em ficar lá E tomar um outro rumo Da minha vida Então é muito por acaso Eu não planejei Nada disso Foi totalmente Inesperado Essa visita A esse tal local E acabou rolando isso Essa experiência Mesmo E se eu ficar Eu até acho Que tem uma coisa Interessante Nisso que a gente Está falando Que é o seguinte Eu tenho certeza Que o ser humano Ele é o problema E a solução Do mundo Entendeu A gente tem As duas vertentes E é óbvio Que a gente vai ter Pessoas que mais Prejudicam o nosso mundo Como tem pessoas Que vão tentar Sempre melhorá-lo Mas a gente tem O homem Ele tem essa ambiguidade E a gente tem Que conviver com ela A viagem Ela é Uma experiência Sobretudo Humana Ou seja Você Além de ganhar Essa experiência Interna Você também Compartilha Da sua vida Da experiência Com outras pessoas E até a gente Falando aqui Me veio na mente Aquele filme A Vida Secreta De Walter Meech Que é um filme Que é um dos últimos Que saiu Fortes Nessa coisa Da viagem Mesmo Dessa loucura E o filme Ele brinca muito Com essa coisa Lúdica Do pensamento Eu viajar Com a minha cabeça E ao mesmo tempo Eu viajar Fisicamente E o que isso Pode te trazer De experiência Então é muito Bacana isso Do filme Ele consegue Trazer Tudo isso E eu lembro Muito até Que eu Fiz um Intercâmbio Quando eu tinha 18 anos Para Vancouver E eu falava Para as pessoas Que quando você Viaja Dessa forma Sozinho Você cria Em outros seres humanos A sua família Por mais que você Não tenha Conexão De sangue Ou tenha Convivido Na infância Com ela Porque você Está sozinho Num ambiente Estranho Você começa A se conectar Com outras pessoas Então eu lembro Que nos últimos Dias Do meu intercâmbio Para Vancouver A gente Quando um Um colega de classe Ia embora Ia todo mundo No aeroporto Dar tchau Para o cara Era uma puta choradeira E o cara Ia embora E eu fazia muito Essa associação Com a própria morte Entende? Porque eu falava Esse exato momento Que eu estou vivendo Aqui Agora Com essas pessoas Eu nunca mais vou viver Muito provavelmente Eu não vou mais Encontrar essas pessoas Pessoa do Japão Pessoa da Colômbia E tal Eu não tinha Essa visão De que eu iria Encontrá-los Então Quando a pessoa Embarcava no seu avião Para voltar Para o que ela Chamava de casa Para mim Aquilo ali Era a própria morte Eu estava convivendo Com a perda Das pessoas Mas a viagem Nada mais é Do que Para mim A viagem E eu já tive Duas experiências De viajar Sozinho E conhecer pessoas Na viagem Entrar em contato Com pessoas E depois a gente Acaba Hoje em dia Com o Facebook Talvez eu volte a falar Mas mesmo assim É outra coisa Mas a viagem Ela é uma Representação Micro Da vida Como o macro Ela é uma representação Da vida Porque você Se conecta Com algumas pessoas Por tempos diferentes Essas pessoas Também se conectam Entre elas Por tempos diferentes Em um determinado momento Você dá tchau Para uma E continua Falando com outra Depois você Dá tchau para outra E depois você vai embora Então isso Representou Mais ou menos O que é a vida Que na verdade É uma grande viagem E você mantém Contato com certas pessoas Você tem Amizades Amores Paixões E tudo Conexões em geral E em determinados momentos Amizades Por mais que a gente Diz que são eternas Em determinados momentos Você dá tchau E não vê mais o amigo E perde um pouco Do contato Depois volta É mais ou menos isso Tem viagem que é assim Você encontra uma pessoa Numa cidade Aí você pega o ônibus Vai para outra cidade E lá você encontra essa pessoa Daí depois não E a vida é isso Então eu vejo muito Esse tipo de viagem Como representação da vida É muito interessante Fazendo uma analogia Ao pensamento inicial De lar Viajar nada mais é Do que você sair Da sua zona de conforto Por mais que o lar É aquilo Ou seja O local onde você se sente seguro Onde você retira Todas as suas armas E você se sente livre Ou uma pseudo liberdade No caso Então o que acontece Você viajar É você sair dessa zona De conforto Porque é aquilo Se eu perguntar para você Se você fosse rico E tivesse todo o dinheiro do mundo Você seria feliz Só com o dinheiro Claro que não Você tem que ter experiências Sim Então todo mundo Está aí Para viver Experiências Seja em viagem Seja em filme Seja em clipe Falando em clipe Olha para você Dar uma ideia Um clipe que me emocionou muito No último dia Foi esse novo do Coldplay É Meu Deus Esqueci o nome Não importa na verdade Porque o Coldplay Nasceu com o bumbum Virado para a lua E tudo que esses caras fazem É de chorar mesmo Porque é demais Mas é Assim que eu lembrar O nome do clipe Eu falo para vocês Eu faço uma remontagem A respeito do filme Do Walter Mith Eu poderia ler duas passagens Rapidinha do que eu escrevi Lógico Manda ver Mais do que paisagens belíssimas O filme te proporciona Uma vontade louca de mudar De se mover De se movimentar Não só no sentido De sair a viagem Mas de iniciar Uma mudança interior mesmo Quem nunca se apegou Viajando para outra realidade Durante uma aula na escola Ou mesmo andando de ônibus Isso já pode servir Como catalisador Para mudanças Bastando tirar do abstrato E transpô-la A sua vida real Mas quem consegue Diariamente nós vivemos Presos a correntes invisíveis Que discretamente Nós mesmos criamos Uma hora filhos Outra hora emprego Outra hora um curso E assim As correntes Que nós mesmos criamos Nos impossibilitam De encontrar Diante do seu próprio eu Por meio de insights Que resiste firmemente Dentro de si Dia após dia Deixando e ansiando Para um dia se exteriorizar Então sensacional Cara É isso mesmo E aí tem uma coisa Que é legal da gente falar Que é justamente Essa parte Do desapego O que é a viagem Se não você trabalhar Também muito O seu desapego Você deixar pra trás Mãe Pai Namorada Namorado Você conseguir Viver a sua experiência E como tem gente Nesse mundo Que gosta De colocar a culpa Nos outros Quando não enxerga O seu próprio medo Ah eu não viajo Porque minha filha Iria se desesperar Ah eu não viajo Porque eu estou Com um trabalho novo Ah eu não viajo Porque não sei o que Cara Não é Não são os outros Não vem de fora São as suas motivações Internas né Então Diz onde ele está Vai Lê Ana Sua desgraçada Com muito custo Eu dei um jeito De encontrar um escrevedor Pra te dizer Que só agora Que eu atinei Que tu já deve ter voltado E conseguido achar Essa nossa casinha nova Enquanto eu estou aqui No Rio de Janeiro Procurando você Quero chegar Antes desta carta Mas se ela chegar Antes de mim Escuta O que eu tenho Pra te dizer Me espera Que eu também Estou voltando Pra casa Aliás Deixa eu só causar Um pouquinho Quanto ao A vida secreta De Walter Mitty Eu acho Que assim Eu fiquei super Emocionado Quando eu vi o filme Eu identifiquei bastante Mas eu entendo Que ele é um conteúdo Bastante falha E viu também Por exagerar Nas representações Tudo é simbologia Ele trabalha Na igreja Está laica Mas ele não tem Porque ele vive Uma vida totalmente Nas zonas de conforto E quando ele viaja E as primeiras coisas Que ele faz Estão pensando Na menina que Ele não estava Talvez com pouco Trato Na hora de conforto Dele Mas uma das representações Que eu achei bem legal É o fato De ele sair Em busca de uma fotografia Que é o que faltava Para o trabalho dele E no fim das contas A fotografia Estava com ele Ele não tinha visto Estava com ele E é justamente Isso que a gente Está falando De você Tem que viajar O mundo Para encontrar O que está Dentro de você mesmo Isso é muito legal E meu Para mim Eu fiquei mais A vontade de viajar Mesmo com as imperfeições Do filme Você assiste A vida secreta De Walter Mitty Você tem que Tem vontade De viajar Apesar De que Uma coisa que me incomodou No filme É que a impressão Que ele dá É que você Só vive a vida Ou só viaja Com intensidade Ou só Só consegue encontrar Algo de fora Bonito Quando você faz Coisas espetaculares Tipo vai para a Islândia Ver um vulcão Um vulcão E erupção E eu acho que Tem muita viagem Que dá para você fazer Seja próxima Seja para um lugar longe Não interessa E você pode ver beleza Em coisas pequenas Em coisas Ver beleza Ou ver encantamento Ver coisa legal Em coisas mínimas Eu por exemplo Estou fanático Por café E cara Lá em Buenos Aires É a terra Que eu gosto de ir Porque tem cafés As pessoas sentam no café E ficam horas lá Tomando um cafezinho E lendo jornal E para mim Isso é uma coisa simples Mas que me dá muito prazer E que no Brasil Não tem tanto Para se fazer Então assim São coisas simples Você não precisa encontrar Beleza Ou se encontrar Ou fazer algo Que você gosta Vendo um vulcão Entrar em erupção Ou subindo Na torre Eiffel E ver Paris Não é isso Coisas simples Podem fazer isso Muito bem E tem uma coisa Interessante nisso Que é você Conseguir Entender Que essa viagem Ela começa Muito antes Em você mesmo A viagem Ela se materializa Você consegue Ir para outros lugares Para outras cidades E você consegue Se desenvolver Como ser humano Com outras experiências Sem dúvida Mas antes Antes de tudo Você precisa Estar propenso A fazer isso Você precisa Estar aberto A novas experiências E aí Até a hora Que o Daniel Estava falando Eu estava lembrando De um provérbio Eu acho que é Chinês e tal Que fala muito Que fala assim Que antes de você Querer mudar o mundo Aprenda antes A varrer a sua casa A mudar a sua casa Quer dizer Se você não tem Um convívio Bom Com cinco pessoas Que estão ao seu redor E você fica Toda hora Reclamando Que o mundo É injusto Que o mundo Não sei o que E tal Perceba como Você Convivendo Com cinco pessoas Próximas de você Você já não tem Um convívio bom Imagina Com um universo De pessoas Com culturas Diferentes Então Esteja preparado Para mudar Dentro de você Antes inclusive De você Mas eu vou te Eu vou te dizer Uma coisa Rafa Mudar Se você tem Às vezes um problema Em casa Por exemplo Uma das melhores Formas de você Melhorar isso É viajando Porque daí você Vai ter contato Com coisas tão diferentes Você vai aprender A conhecer O diferente E quando você Voltar para casa Você vai respeitar Muito mais Eu acho Isso fenomenal Em viagem Você Você aprende A se Enfim A compreender O mundo Você compreende O mundo De uma forma Tão difícil De se explicar Em palavras Que você Respeita Todo mundo Muito mais Mas que tem Isso né Cara Que é Você querer Você precisa Ter o ato De coragem Que é o que o Eleno estava falando Que é o que o Diego estava falando Que é isso É você ter Esse ato De coragem Essa Fagulha Dentro de você Esse pequeno Momento Que te diz Assim Não Agora eu preciso Mudar Porque tem Muita gente Que fica ali Naquela Naquela Quero mudar Quero mudar Exatamente Eu só acho Que a vida Social Atualmente Ela está muito Corrida Entendeu Então acho que Às vezes Nem coragem Coragem Eu acho que Todo mundo Tem capacidade Para ter É não ter medo Mas Essa corrente Que nos prende Todos os dias Seja da rotina Seja da responsabilidade A família mesmo Quando o Rafael citou Do quanto Isso é relativo Essa questão Da família Eu acho Eu sou Uma pessoa Que acredita Que o ser humano Vive em pró Ao outro Nós só estamos aqui Para aprender Com o outro Para dividir Com o outro Alguns dividem Em coisas boas Como a gente Está fazendo Aqui agora A gente está Passando Uma informação Passando Uma verdade Um desabafo E tem outras pessoas Que passam Para o mal Mas enfim Essas são coisas Que existem A partir do momento Que nós estamos aqui Nós devemos Compartilhar Então isso É uma coisa Que eu acredito muito Cada um Tem o seu próprio tempo Eu também acho Que o ser humano Vive em ciclos Então o que eu quero hoje Pode não ser O que eu quero amanhã E vice-versa Entendeu Então Eu acho que Realmente por isso Que relacionamentos acabam Entendeu Seja amizade Ou enfim Porque o seu ideal Não condiz mais Com o ideal Da outra pessoa Porque seu tempo mudou Ou seja O seu mundo Está gerando Entendeu Então eu acredito Que cada pessoa É um universo diferente Cada pessoa É um mundo diferente Que está em constante evolução Enfim Está em constante mudança E é isso que importa Nós temos que mudar E nós temos que aprender Com essa mudança Nós temos que aprender A lidar com o outro Entendeu Então eu acredito muito nisso Eu acho que Explora bem esse lado Sim E tem um filme Que fala muito Sobre isso também Que é o Na Natureza Selvagem Filme dirigido Pelo Champagne Estrelado Lá pelo Emily Hirsch Que é o Emily Hirsch Emily Hirsch Exatamente Que é o cara Que faz o papel Central ali De um jovem Que questiona A vida Questiona O modo como as pessoas Vivem as suas vidas Atualmente E resolve Colocar uma mala Nas costas E sair andando Interagindo com outras pessoas Afim de tentar Encontrar a sua própria verdade E aí Nesse caminhar dele Onde ele Conhece Rippies Conhece outras pessoas Que são viajantes Conhece Tanta gente interessante No seu caminho Ele consegue concluir Que a felicidade Só é completa Quando ela é Compartilhada Que é A mensagem Mais foda Desse filme Posso fazer uma pergunta Para vocês Manda Porque Realmente eu tenho Um carinho muito grande Com esse filme Eu tenho uma história Muito maluca Vou ser breve Eu assisti esse filme No momento em que Eu queria fugir Da minha vida E eu acabei mostrando Esse filme Para minha mãe Eu assisti Ele pegou muito forte Doeu demais Sabe Aquela Aquela coisa Que está no seu peito Que você não consegue Respirar direito De tanta dor Uma dor De identificação Mesmo Ele causou isso em mim Eu fui e mostrei Para minha mãe Por que? Porque minha mãe Casou muito cedo Entendeu? Então eu sabia Que de alguma forma Aquela liberdade Aquela ânsia Pela vida Ia mexer com ela De alguma forma Mostrei para ela E ela Depois que acabou O filme Ela ficou imóvel Imóvel Por uns 30 minutos 40 minutos E resultou Nos momentos mais lindos Que eu tive Na minha vida Que foi eu conversando Com a minha mãe Sobre a vida Sobre o que a gente Poderia ter feito Sobre aquela coisa Do e se E se eu fizesse Algo diferente E se eu seguisse Por esse caminho E não esse E se eu tivesse filhos E se eu não tivesse Se eu tivesse casado Ou não Enfim Então eu quero perguntar Para vocês Vocês falaram Do filme do Ben Stiller Do qual eu não gosto muito Eu citei A trilogia do Andes Enfim Cada um ali tem um objetivo Por mais que seja escondido Então eu quero perguntar Para vocês Qual é o objetivo Do personagem principal Do Natura e Salvagem Então cara Para mim Eu também Para ser bem sincero Na Natureza Selvagem Eu tive a oportunidade Até de ler o livro Antes de ver o filme E quando É que o livro Ele é bem diferente Ele é tipo Uma investigação De um jornalista Sobre a vida do cara Então ele Vai e volta Ele é até meio Cansativo Eu achei Mas enfim O que me incomoda Na Natureza Selvagem É que o personagem principal Que na verdade Foi verdadeiro Ele existiu Eu acho que ele No fim das contas Ele realmente Ele não se encontrou Totalmente Ou ele estava Ou ele estava buscando Uma felicidade Sei lá A impressão que eu tenho É que ele era feliz Também sozinho Ele precisava ficar sozinho Então eu Sei lá Eu enxergo De uma forma Como um fim triste O fato de ele ter Que ele morreu Lá num canto Sozinho Largado Ele não Enfim Ele não voltou Para casa Como a gente tem comentado Se ele se encontrou Foi só para ele E em nenhum momento Aquilo deu um Resultado Realmente positivo Pelo menos Na minha opinião Ou a forma como Eu enxerguei Quando eu assisti o filme E li o livro Então não sei Para mim é uma coisa Um pouco triste Aquele filme No sentido de Porque ele podia ter Se encontrado E voltado Ou descoberto Algo que realmente Fizesse ele Extremamente feliz E o que fez ele feliz No fim das contas Foi a natureza Ele estar lá E pronto Sei lá Não sei se eu consegui Me explicar Mas eu acho que O objetivo dele Era tentar se encontrar E no fim das contas Foi algo do tipo Ah me encontrei Pronto Não preciso mais viver E isso me incomoda Entendeu Mas ele não vive Mas ele não vive Por uma fatalidade Não é que ele Não precisa mais viver Ele na verdade Ele se encontra Mesmo Ele entende O sentido Da vida dele Ali Ou da vida humana No momento Em que ele realmente Percebe que ele Não vai sobreviver A uma fatalidade Que aconteceu ali Com ele Mas eu acho que O filme em si Ele tem Como principal argumento Justamente A busca Pelo Seu eu interior Né Sim sim Mas pra mim Assim É claro que é uma história real Não tem como mudar o fim O Champagne Podia falar Pô vamos mudar aqui Ele vai voltar pra casa Mas Eu enxerguei Talvez eu precise rever o filme Mas eu enxerguei Como uma história Tipo Uma história triste Entendeu Algo que Não deveria ter tido Esse fim Entendeu E daí você tira a lição Disso Do tipo Vou tentar Usar essa Aprender com essa experiência Desse Desse cara Que viveu E que teve Esse fim Que na minha opinião Foi um fim trágico Uma situação trágica É a vida A vida é assim A vida é assim A vida é trágica Sucessão de erros É isso Porque O seguinte Viajar literalmente Não significa Que você vai voltar Melhor Você vai voltar Mudado A mudança Nem sempre É algo favorável Por exemplo Eu posso colocar Assim Eu vou viajar E quero ter Determinada experiência Quero voltar assim Não Não é Não existe Você pode voltar Mais triste É o caso Que acontece comigo Eu queria voltar E pensar Que por exemplo A cidade que eu estou Lá Marcelândia Era um local Promissor pra mim No sentido profissional E a viagem Só simplesmente Mostrou pra mim Que não Lá não é O lugar pra mim Assim que eu tenho Por exemplo O resultado O resultado que eu estou Tendo da minha viagem Por exemplo Agora eu vou falar Do meu pessoal Se quiser cortar depois Fique à vontade O resultado que eu tive Que não Lá Se é o que eu quero Crescer profissionalmente Não é lá Entende Então assim A mudança Não é algo Agradável Não Nunca É algo agradável Então por exemplo Como o Daniel Se não me engano Citou né Que ele não gostou Do fim do filme E tal Eu não assisti Mas é aquilo A mudança Não é Algo que realmente Sempre vai ser agradável Vai ser Pra aquilo que é previsível A mudança É algo imprevisível Sim Mas isso te fez Mas você concorda Que isso te fez melhor Porque você enxergou Enfim Uma verdade Que te deixa triste Que talvez não é O que você pensava Que ia encontrar Mas isso Vai melhorar a sua vida Entendeu É isso que eu penso A viagem Ela sempre vai melhorar As pessoas Ela sempre Nem que seja Pra você ter experiências ruins E aprender com elas Porque toda experiência ruim Faz com que a gente aprenda Mas eu acho que Enfim Toda viagem que você faz Todo deslocamento Todo ir para o outro lugar E depois Ou encontrar a si mesmo Ou entender melhor A sua terra Qualquer coisa nesse sentido Vai fazer de você Uma pessoa melhor Eu acho Pior não faz O que talvez faça É não melhorar tanto Ou não mudar tanto Ou te deixar um pouco triste Porque você viu Alguma realidade Que você não queria ver Etc Mas ela melhora Ela sempre faz Com que a gente tenha Experiências que melhoram A nossa vida Bom A gente tem tantos filmes Que tem muito a ver Com isso que a gente Está falando E eu lembrei Inclusive até De uma frase Do Einstein Que ele diz assim A mente quando se abre A uma nova ideia Jamais voltará Ao seu tamanho original Que é um pouco Disso que a gente Está falando Essa coisa De ganhar Uma experiência nova E aí você Assim Se transformar Aquilo Ser uma coisa Totalmente mutável Dentro de você E para os outros E tal E tem um filme Bem legal Que assim Mostra muito isso Que é o Diários De Motocicleta Que é um filme Que tipo Mostra muito Esse caminhar Também Outra busca Outra vontade De se encontrar E que teve Um poder De mudança Gigantesco No personagem Principal ali Que seria O jovem Che Guevara Aliás O Diários De Motocicleta Eu acho Muito interessante Como na história Nos filmes Do Walter Salles Sim Porque ele É um dos mestres Do road movie Um dos atuais Mestres do road movie E o road movie Basicamente O que que é É o desenvolvimento De um personagem Ao longo De uma estrada Ou ao longo De um caminho Ao longo De uma viagem Então Talvez Por exemplo O Walter Mitty Não seria um road movie Porque Enfim Eu acredito que não Porque ele A mudança dele Acontece em outros momentos Mas quando Durante a A viagem Ocorrem mudanças E as experiências De viagem Fazem com que a pessoa Mude o pensamento E evolua O personagem Aquilo é um road movie Geralmente é literalmente Na estrada No caso do Walter Salles Ele fez O na estrada A adaptação E antes Ele fez O Diário de Motocicleta Que foi Enfim Que é muito interessante Porque Realmente mostra O Che Guevara Vendo as desigualdades E vendo As coisas ruins E vendo Quase que se construindo De uma certa forma E aí ele vê As desigualdades E isso foi o embrião Para ele criar As ideias dele Revolucionárias Que quer você Goste Quer você não goste Fizeram uma grande Mudança no mundo Então Falando sobre o Walter Salles Ele fez também O Central do Brasil Que é um puta Road movie também Que é um puta Do road movie E é sensacional Realmente Se a gente for pensar De uma maneira Mais filosófica até Se é O desenvolvimento De um personagem Através da estrada Nós colocamos A estrada como a vida Ou seja Todos os filmes São um road movie Claro É Tem que delimitar Para não olhar Mas é bem isso E é aquilo Que eu comentei antes A viagem Como uma representação Da vida Porque é realmente isso Toda viagem É um caminho Em que você Muda De alguma forma E a vida É um grande caminho Em que a gente Tem que mudar Mesmo que a gente Não queira A gente muda Durante a vida Então é bem isso mesmo E tem vários outros Daniel Para citar Desse filme Que vocês Estão falando Ele teve Uma importância Grande Na minha vida Porque Depois que a gente Assistiu Era mais ou menos Essa época Setembro Outubro E os meus amigos A gente se reuniu E decidiu Que a gente ia fazer Exatamente isso Ia pegar As nossas motos Na época E pegar a estrada Para algum lugar E aí um amigo meu Falou Pode ser lá Para minha casa Dava quatro horas De viagem Claro Nem se compara Mas enfim A gente saiu Daqui Com cinco motos E foi assim A última vez Que a gente conseguiu Reunir Aquela turma E assim A estrada Nesse sentido Assim Você pegar a moto E sair para a estrada É uma coisa Que acontece De tudo A gente teve Pneu furado A gente teve Tombo de moto A gente atravessou O rio Com uma balsa Coisa Coisa que eu nunca Pensei que ia fazer Na minha vida Sabe Então foi E foi inspirado Nesse filme Assim Essa última Experiência nossa Com essa turma Sabe Foi muito interessante Legal Deixa eu te perguntar Vocês fizeram o que? Vocês fizeram um roteirinho Antes Aí foram marcando Paradas Essas coisas Como é que foi O esquema O planejamento A gente Contou quantas motos Tinha Tínhamos Cinco motos Para sete pessoas Então não dava Daí a gente Contou quantas caixas De cerveja A gente tinha que levar E pegou a estrada Planejamento Excelente Um detalhe A gente não bebeu Na estrada Mas é que Para a cidade Que a gente Estava indo Era muito interior Assim Então o custo Da cerveja Ia sair muito caro Então a gente Preferiu levar Nas costas Na mochila mesmo A cerveja E no baú Com gelo Daí a gente Chegou lá O pai do nosso amigo Já estava assando carne E tal Mas assim A gente não teve Planejamento Mas a viagem Deveria demorar Três horas De moto A gente levou Cinco horas Se eu não me engano Mas a falta De planejamento Faz isso Não foram parando E tal Nem nada Tipo Vamos parar Nesse boteco aqui Cara A gente parou Acho que De meia e meia hora Porque assim A gente sempre andou De moto Na cidade E não sei Se vocês já andaram De moto Mas para você Pegar uma estrada E andar uma hora Sem parar É uma coisa Cansativa Para quem não está Acostumado Então a gente Foi parando Foi parando Em todo lugar Na estrada Foi tirando foto Passou assim Sabe aqueles filmes Antigos do Rambo Onde tem um monte de prisioneiros A gente passou por uns lugares Que eram muito parecidos A gente achava Que o filme Foi filmado lá Que lugar é esse? Como eu falei Foi experiência Experiência interessante E fala que não foi muito melhor Do que se vocês tivessem Sei lá Ido Enfim Se não tivesse acontecido nada Se não tivesse cansado Se tivesse tido tudo bonitinho Não teria sido a experiência que foi Eu acho que uma das coisas legais De viagem E os roadmovies Mostram bem esse tipo de coisa É justamente Que acontece um monte de merda E você vai se virando E você chega lá E daí a experiência Aí a experiência é digna De se contar Pra alguém De se contar Vira uma história Uma história Que você vai contar Pros seus netos Voltar para o canal Uma vez eu fui viajar De Marcelândia Para Sinop Certo? Aí eu fui No próximo Final de semana Para voltar no sábado Só que nunca sei Se tem ou não tem Ônibus de volta Para Marcelândia No sábado Eis que deu sábado E eu peguei O ônibus de Sinop Até Nova Santa Helena Que é uma cidade Que liga Marcelândia A Sinop Aí na parada De Nova Santa Helena Beleza Muito bem Muito bom Vamos comprar Passagem de ônibus Chego lá Eles não aceitam cartão Era sábado Meio dia Se eu não pegasse O ônibus Que estava quase que saindo Eu só iria pegar O ônibus na segunda-feira Eu saí Desesperadamente Por meio daquela Nova Santa Helena Que se vocês pegaram No Google Mapa É tipo Uma ruinha Que entra Bifurcando pela BR BR 163 Saí louco Caçando Um caixa Do banco E eu não encontrava Não encontrava Eis que encontrei Um único caixa Escrito Em manutenção Fora de sistema Óbvio né E agora O que eu vou fazer E eu volto E eu começo a ficar Desesperado na rodoviária Aí eu começo A chorar loucamente Naquela rodoviária De Nova Santa Helena Aí eis que Veio duas pessoas Que estavam indo Pra Marcelândia Pela primeira vez Porque eles tinham Acabado de passar Num concurso Um num concurso Do Banco do Brasil E o outro Ninguém era professora E aí os dois Fizeram Perguntaram pra mim O que tava acontecendo Por que eu tava chorando E eu fui explicar Minha situação Aí os dois pegaram Fizeram vaquinha E compraram a minha passagem E ali de lá Eu fui conversando Com essas duas pessoas Olha aí Encontrei elas de novo Olha que Marcelândia é pequena Mas nunca mais encontrei Nenhum dos dois Olha só Você não pagou de volta o dinheiro? Eu não consegui encontrar eles Eu falei pra eles Que eu ia pagar Até que eu fui Tipo Tentei encontrar uma Que tava no hotel Não encontrei mais Sei lá Acho que eles Desistiram de ficar em Marcelândia Mas eles não estavam Indo só pra visitar? Não Não Eles estavam indo Porque eles tinham Marcelândia não é uma cidade Que você vai tipo Ah Tô querendo visitar Uma cidade no mapa Vamos pra Marcelândia Não Não é Porra Eu iria pra Marcelândia Só pra ver se eu encontrava Algum Marcelo Lá na rua Pior que tem Eu conheço sim Nossa Um dono de mercado O que é isso? Algum tipo de vírus? Um dono de mercado Um contador Um açougueiro Nossa Um cara amigo meu Que trabalhava na prefeitura E um outro Marcelo Era o aí Que eu tinha conhecido No hotel Cara Tem uma coisa interessante Nessas coisas De viagem Assim né Que é justamente A experiência Que o local Ele vai te trazer De alguma maneira Seja pelas suas Belezas naturais Seja pela Própria arquitetura Ou qualquer coisa Desse tipo né Que ele possa estar Te transmitindo ali Na hora que você Tá vivendo aquilo né E aí eu lembrei De dois filmes Que eu acho Que representam bem isso Um deles Eu gosto muito Que é o Meia noite Em Paris Que é um filme Do Woody Allen E é um filme Que na verdade Ele tenta Te levar um pouco Pra aquela Paris De 1920 E tal E você tem No personagem principal Uma questão Que é justamente Essa paixão Pelo Pelo próprio lugar né Então Ele tá ali Vivendo aquele ambiente E de alguma maneira Ele se sente Tão abraçado Tão envolvido Por aquele lugar Que cara Ele entra numa viagem Mental mesmo né Uma viagem Onde ele se encontra Em uma Paris E que transforma E que transforma O personagem principal E muitas vezes Quando a gente Vai viajar Vai conhecer Outras cidades E tal A gente se vê Nisso né Aí até Tentar usufruir Aqui do conhecimento Do Daniel Na Argentina né Porque todo mundo Diz que A Argentina É a Europa Na América do Sul Você sentiu Um pouco Desse ar Vamos dizer Romantizado né Que a Europa Passa Como Uma Paris Passa Nesse filme Por exemplo Ou nada a ver Porque lá tem Muito Argentina E você não Pode se concentrar Não Olha Já respondeu Não 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 Pelo meu Conhecimento De mundo O povo argentino É realmente O mais parecido Com o europeu Que tem Na América do Sul Porque o Brasil No Brasil Talvez Se você pegar Colônias europeias No sul Mas assim No Brasil De uma certa forma É a zona que é Que é ótima Beleza E a Argentina Tem isso O que eu gosto Muito de lá É dessa cultura Que é muito europeia Que é a dos cafés De ficar num café De sentar De não ficar Dentro de casa Só e tal De ler um livro Eles tem Um hábito de leitura Tá A gente entendeu Que você é viciado Em cafeína Também 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 Não Sério Café É muito bom Eu tomo muito café E tipo O ambiente do café Eu acho sensacional Sentar num café Ou com alguém Pra bater um papo Ou com Ou sozinho Pra ler um livro E tal Ou ler um jornal E tal Mas assim Eles tem realmente isso E tem toda a questão Da arquitetura Que foi toda inspirada Na França E tal Então com certeza Lembra muito A arquitetura francesa O que traz O que traz Esse ar De Europa Realmente Se você quiser Visitar a Europa Mas não tiver Com condição De ir pra Europa Vai pra Buenos Aires É um pouquinho Tire o orgulho Brasileiro E vá para Buenos Aires Mas cara É só brasileiro Que se preocupa Com essas coisas De brasileiro Argentino Eles Estão nem aí não Eu tenho um amigo Argentino E ele me fala Meu, vocês que são Muito encarados Com esse negócio De Essa Essa cisma De Sabe Uma rixa Idiota Sabe E aí Bom Isso se desenvolve De tantas maneiras Também né Mas a gente não vai Entrar muito nisso Agora Quanto ao filme Que você citou Meia Noite em Paris Cara Eu acho fantástico Você ter citado Primeiro porque Eu sou um grande fã Do Woody Allen Nas minhas conversas Eu sempre tenho que citar O Woody Allen Porque eu quero Desesperadamente Que as pessoas assistam Né Esse Esse diretor Fascinante Assim Eu digo que Eu acho que Eu sou o Woody Allen Cara Eu seria o Woody Allen Se eu não fosse Tão feio E não morasse Morasse em Nova York Dois pequenos fatores Que faltam É então Porque é demais Assim E uma das coisas Que eu acho interessante Do trabalho dele Que eu já assisti tudo Né cara Ele realmente É um cara Que eu sou viciado Por gostar muito De fotografia Eu sou um apreciador De fotografia Do audiovisual Em geral Mas a fotografia Também especial A gente tem essa coisa Do quanto que o cenário É importante Para a criação De uma fotografia Ou o cenário É importante Para a criação Do personagem Barra a história dele O que vai se desenvolver E os últimos Quinze anos Mais ou menos O Woody Allen O Woody Allen Vem fazendo isso De uma maneira brilhante Com outros países Com outros continentes Como a própria Europa Por exemplo É claro que Os primeiros filmes dele Conversam muito Com o Nova York Ele sempre teve Essa coisa do Nova York Do Brooklyn E agora ele vem Trazendo essa coisa Da Europa Eu acho isso Fascinante Porque o próprio americano Ele tem um pouco Esse desdém Com a Europa É muito diferente São dois universos diferentes Mas muito diferente mesmo O Paris Paris é o símbolo Do romance Eu não sou um conhecedor Da literatura Mas enfim Os livros também Tem todo um clima legal Um clima gostoso De se ver A gente assiste É impossível Não ficar apaixonado Não sonhar E lá E é interessante Como ele traz isso Para a nossa realidade Como ele filma No exato lugar Que precisava filmar Para se contar A história que ele está contando Entendeu E não faz só isso Com o Meia Noite O próprio Vic Cristina Barcelona Também Eu acho que O cenário também A Espanha no caso É muito mais presente Até do que o próprio Paris ali Porque o Paris ainda Tem uma historinha legal O Vic Cristina Barcelona Eu acho que é muito mais O cenário presente É a alma mesmo Eu acho que tem Uma coisa bem assim Ele tenta usar De alguma maneira A cidade como Não só Um cenário Entende Ele quer introduzir O ambiente As características Da cidade Do povo E tal Como uma forma De você Tentar alimentar Um pouco mais A história Que ele está contando Se você for pensar Na cinebiografia Do Woody Allen Você vai ver que Por exemplo Ele fez Match Point Daí ele foi pra Scoop Daí ele fez O sonho de Cassandra Daí ele pincelou Vic Cristina Barcelona Foi pra Espanha Mas Scoop E o sonho de Cassandra E o sonho de Cassandra São na Inglaterra Sim Então Você já tinha Já são na Europa Exatamente Você já tinha isso Só que como Como o inglês É muito próximo Do americano E tal Você tem Assim Nuâncias Do que que é O inglês Ali e tal Quando você faz Um Vic Cristina E Barcelona Numa Espanha Que é um país Quente Que é um país Que dos europeus Ali é talvez O mais quente O mais fervoroso Que tem o Sangue quente Mesmo Um sangue Quase que latino Ali E você introduz Dentro daquele cenário Um triângulo Amoroso Tão forte Tão questionável Tão polêmico Você coloca Já a cidade Como um fator Decisivo Pra que Aquela situação Estivesse acontecendo Não funcionaria Tão bem Se esse triângulo Amoroso Estivesse acontecendo Em Nova York Por exemplo Ou na própria Inglaterra Que é Um país um pouco Mais conservador Quando você vai ver Meia noite em Paris O filme inteiro Transborda Assim História Transborda Literatura E tal E aí ele vai Vai pinçar de novo Ah não Então eu quero mostrar Um pouco do que era Aquela Paris romântica E aí você tem um Um cara que é um autor Que se apaixona Por uma personagem Quase E tal E depois Por último Que ele fez um filme Que eu acho Que dessa viagem dele Ali pela Europa Foi o mais fraquinho Que é o Para Roma Com amor Que também tem essa coisa O italiano É um povo Engraçado Fanfarrão E tal Então ele Ele se propõe a fazer Não Aqui eu vou fazer Uma comédia mesmo E a Itália Abraça essa comédia E o cenário Envolve desse jeito Mas Rafa Olha que interessante Que você está falando Eu lembro que eu cheguei A fazer Alguma referência a isso Em algum outro podcast A gente comentou Sobre o Woody Allen Mas tem tudo a ver Com viagem O que ele fez Porque basicamente Olha que interessante Ele foi lá Fez filmes Tudo bem Os filmes na Inglaterra Scoop O Matt Point Também é na Inglaterra Que é tudo Com a Scarlett Johansson É como Enfim Como americana Indo pra lá O sonho de Cassandra Eu lembro que eu assisti Também não é Lá grandes coisas Mas é na Inglaterra Tem o Você vai conhecer Os homens dos seus sonhos Que também é inglês O Tudo pode dar certo Agora não lembro Mas tudo bem Aí ele fez O Meia Noite em Paris Para Roma com amor Então ele viajou Pela Europa E aí ele vai E faz o Blue Jasmine Que é sobre uma Socialite nova-iorquina Que está em total Depressão E pobre E perdeu dinheiro E perdeu o que tinha E eu lembro que Quando eu fiz a analogia Eu falei sobre a questão De ele Quando voltou Para Nova York Já foi uma coisa Pós 11 de setembro Não somos mais Tudo aquilo Os americanos São um pouco menos Mas agora eu estou vendo Do ponto de vista Da viagem Tipo Ele viajou pela Europa Fez vários filmes na Europa Compreendeu a Europa Voltou para Nova York Com o Blue Jasmine Num tom mais triste Como de alguém Que entendeu a si mesmo Entendeu a sua própria cidade Depois de passar fora Por um tempo Fora da zona de conforto dele Que é Nova York Então é muito interessante A gente está falando Que tem tudo a ver O Woody Allen Ele viajou Para se compreender Voltar E fazer um filme Sobre si mesmo Entre aspas Claro Sobre Nova York Sobre os Estados Unidos Que se passa nos Estados Unidos Com uma personagem americana Que está em decadência E que nada mais é Do que a grande Enfim A conclusão A que os americanos chegaram Ela é o símbolo Pós-11 de setembro A conclusão do tipo A gente não é tudo aquilo A gente é o rico Que ficou pobre E que está triste Como você pode observar Emerson A gente também é bastante Fã do Woody Allen O lugar que se encontra A história dele É a alma mesmo Para quem assistiu Aquele documentário De três horas Sobre a vida do Woody Allen Sabe que ele é um neurótico Mesmo na vida real E ele é um fiel aliado Da sua máquina de escrever Velha e empoeirada Do qual ele se utiliza Das experiências Que ele está vivendo Daquilo que ele lê Enfim Ele é um cara muito inteligente E muito lugar Que ele está também Então é muito legal Porque não é um francês Vamos dizer Não é um Gerard de Padilla Um diretor francês Muito bom Enfim Que está fazendo um filme Sobre a pobreza Na França Não Ele é um nova-iorquino Tem uma veia mesmo Dos Estados Unidos Enfim E critica o seu próprio país Isso é importante Ou seja Ele pensa fora da caixa Ele não é mais um cordeirinho ali E sim Ele está em outros países Tirando aquilo Que esses determinados países Trouxeram para ele De influência No seu trabalho Entendeu Então se a gente pegar ali Um Anyhow Por exemplo O Noivo Neurótico O Noivo Nervosa A gente vê muito Da questão mesmo Dos filmes aí Por exemplo O Igman Bergman Essa coisa Dos próprios interiores O trabalho dele É cercado Do cinema europeu Então quando ele vai Para a Europa Tem muito do ponto de vista dele Entendeu Não se desprende Disso também Isso eu acho muito interessante Então eu acho bacana Desprende Não houve realmente nenhum lugar noteworthy ou mencionável. Você fez alguma coisa noteworthy ou mencionável? Olá? Você ainda está lá? Pode deixar um minuto? Go, go, go! Get out! Get out! She's gonna blow! Go, go! Chips! Over here! Chips! Thank you! How'd you go about the building? I heard barking. Thought I smelled gas. Oh, I hope it's okay. I engineered a prosthesis for chips while I was sprinting down the stairwell. Little hip joint assembly with a drop ring lock and an anterior pelvic band. God, you're not worthy! I just live by the ABCs. Adventurous, brave, creative. That's everything I want in a man. My man. Hey, my man, you still there? Hey. What? Did you pass out or...? No, I just, like, zoned out for a second. Oh, okay. Do you do that a lot? Citando alguns filmes, cara, eu não, não, não. Posso citar aqui, ô Rafael? Lógico, lógico. Aqui é... Então, acho muito interessante essa coisa, né? De como que alguns filmes, mesmo não sendo um roadmove ou algo do tipo, podem também te despertar essa coisa do eu estou em um outro lugar, ou seja, eu estou em uma viagem, né? Sobre mim mesmo, enfim, que nem eu falei na apresentação. Eu poderia citar, por exemplo, Nebraska, que é um filme novo aí, né? Que já tem relação com o pai também, eu acho isso muito interessante, né? Muitas coisas podem acontecer, né? Essa coisa da lembrança também. E dessa coisa da admiração, né? O filho tem admiração pelo pai, eles têm uma desconstrução nesse ponto da relação deles. Um outro seria um filme francês de 2008, chamado A Borboleta. No caso, essa borboleta, né? Conta a história de uma menininha que se envolve com um senhorzinho, assim, ele é um caçador de borboletas, né? E ele a leva pra uma viagem, enfim, num campo, assim, pra caçar borboletas, né? Então tem toda uma relação da borboleta com a mãe dela, ela é uma menina solitária, enfim, é um filme que eu gosto bastante. Tem também o Vicente Quer Ver o Mar, é um filme alemão de 2010. Esse, ele, são três amigos, né? Eles fogem de um hospital e tem todo esse lance da doença, né? Dessa inocência mesmo, do qual é o objetivo deles no filme. É realmente isso. O Vicente Quer Ver o Mar, né? Só que acontecem muitas coisas interessantes. Também, já no Roadmove, falando rapidinho, e sua mãe também, que é do Alfonso Cuaron, que é um filmzinho de um triângulo, isso, um triângulo amoroso, né? Bebe muito na fonte de um filme francês, que eu admiro muito, que é o Dioluzidin, né? Do François Truffaut. O Pequeno Miss Sunshine, que eu acho espetacular, assim, é a busca de uma menina, uma menininha que não é o... não tem um padrão de beleza, né? Que a mídia tenta explorar, mas ela quer ser uma miss, né? Ou seja, ela já é uma miss, e ela vai reparar isso ao final do filme. Na verdade, a menininha transcende pra família inteira, né? Exatamente. Essa coisa da exposição também, né? Exatamente. E voltando à coisa da família, eu acho muito interessante esse filme, cara. Como que a Kombi representa mesmo essa ligação entre eles, sabe? E finalizando esses Roadmove, o Morango Silvestre, né? Do próprio Igmel Bergman, que já foi citado aqui, de 1957. Esse é interessante, cara, e todos aqui são diferentes, porque esse conta a história do Isaac, que é um professor. Ele tá indo pra uma universidade, enfim, recebeu um prêmio, mais ou menos um prêmio honorário, e ao caminho dessa volta à escola lá e tal, ele começa a refletir, ele passa pelos lugares que ele viveu, enfim, ele já é um senhor, e ele começa a refletir sobre a própria história dele, né? Então é um filme que eu gosto demais, assim, ele tá aí no hall do cinema, é um dos mais conhecidos aí. Agora dois, cara, que eu queria, não sei se vocês já assistiram, o primeiro é Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. Sim, sim, muito bom esse filme. Esse eu acho muito legal, cara, porque ele mexe com um desconhecido, entendeu? Ele pega logo, eu sou um admirador também da Sofia Coppola, tudo que ela faz, a própria fotografia dos filmes dela eu admiro muito, mas essa sensibilidade estranha, é um pouco bizarra a maneira que ela trata, aborda as histórias dela. E esses Encontros e Desencontros, ela coloca a personagem principal, que no caso é uma fotógrafa, justamente num país, assim, que é muito distante da nossa realidade, né? Da realidade dos próprios Estados Unidos, né? Que seria o Japão. Então ela não consegue se comunicar muito com o mundo exterior, né? E acaba encontrando ali no Bill Murray, né? Que faz um papel sensacional, uma fuga disso, né? Desse mundo do qual ela não pertence, né? Ela é realmente uma ovelhinha negra no meio daqueles asiáticos todos, né? Aquelas pessoas frias e tal. Ele é o, vamos dizer, ele é o traço que traz ela pro comum, né? Assim, ela é o gancho que faz com que ela se sinta um pouco mais acolhida em um mundo tão estranho, né? Ali pra ela. É realmente muito bom e a atuação do Bill Murray é fantástica nesse filme, né? Sim. Eu vejo muito ele como um anjo mesmo, sabe? Ela não está vendo nada, ela é uma cega naquele mundo e ele começa aos poucos fazer com que ela enxergue, entendeu? Então muitos veem aí a relação dela e é uma coisa meio... A relação deles, né? É um pouco... Fica um pouco no ar, né? Ele não divulga, assim, se é... Parece que é pai e filho, parece que é homem e mulher, enfim. No final tem aquela dúvida, né? Mas nada disso importa, entendeu? O que importa mesmo é esse olhar, sabe? Eu encontrei alguém que é parecido comigo nesse mundo de louco, sabe? Nesse mundo estranho. E não... Isso... O Japão, eu digo que é sempre uma... Eu digo sempre que é uma simbologia mesmo, sabe? Eu posso estar perdido em qualquer lugar, entendeu? Até ontem eu estava... Até ontem, né? Em termos de... Figurativamente falando, até ontem eu estava perdido, entendeu? Na minha própria casa. Então é muito fácil, cara. Aqui era o meu Japão, entendeu? Se a gente for pegar desse jeito. É que no cinema você precisa de alguma forma, assim... Ilustrar, né? É, ilustrar isso de uma forma muito escancarada, né? Porque as pessoas não percebem isso. Você pode pegar vários filmes que tenham essa... Essa busca interna mesmo, né? Essa... Essa viagem interna e tal. Mas se você não fizer o cara... Não, eu estou pegando a minha mala, estou indo para o Japão. As pessoas vão falar... Caraca, o cara sabe que não fez nada e tal. É, exatamente. Tem que ilustrar isso mesmo, assim, de uma forma mais significativa para o público mesmo, né? Exatamente. E um que eu acho muito interessante, cara, também, é o... E esse é mais conhecido, de 1995, é o As Pontes de Madison. Ou A Ponte de Madison, né? A Ponte de Madison. As Pontes de Madison. Com a Mary Strieff e o Clint Eastwood, né? Que... Vocês já assistiram, já? Já. Eu já assisti, já assisti. Sensacional o filme. Esse é famoso, né? Não tem como não chorar com esse filme, né? Eu sou... Confesso que eu sou uma manteiga mesmo, não choro muito com o filme. Esse... Tirando essa parte de piegas dele, sabe? Essa coisa do, vou te fazer chorar como uma marionete e tal. É dirigido pelo próprio Clint Eastwood, né? Sim. E o que eu acho legal dele, cara, é porque ele mostra esse oposto, sabe? A personagem principal é uma dona de casa. Ela tá nessa corrente do qual eu tinha citado também. Essa rotina, ela só serve pra isso, né? Pra cuidar da família e tal. E de repente aparece um cara que ele é viajado, ele conta histórias sobre o mundo, sobre pessoas que ele conheceu, né? Ele não tem um relacionamento fixo, ou seja, muito conturbado, né? Essa relação que eles têm até durante o filme. Ela começa a ficar com ciúme dele, enfim. E por mais que ela queira e por mais que ela se iluda em poder navegar por entre esses mares da vida com ele, ela presta atenção, pensa bem e fica dentro de casa. Porque ela percebe que a sua vida foi direcionada pra isso, né? Não tem mais volta, né? Seria aquele caso do e-se também que eu tinha dito, né? Do que você está fazendo, de qual foi a sua decisão, entendeu? Então acho que essa viagem, seja o que você assiste, o que você lê, enfim. A experiência que você adquire ao longo da vida é muito relacionada também com o que se passa no momento, sabe? Com as suas escolhas, entendeu? Então tem algumas escolhas que não voltam atrás, sabe? Então eu penso muito nisso, assim. E de certa forma, é a questão do viajar sem precisar viajar. De certa forma, ela tem o contato com o exterior, ela tem contato com o de fora, ela tem contato com o diferente por meio do personagem do Clint Eastwood. Por viajar, ela faz pequenas viagens, vamos dizer assim, pra essas pontes, né? Pra lugares muito próximos. E isso faz com que ela mude a compreensão da vida dela. Ela continua onde ela está, mas ela compreende a vida dela de uma forma diferente, né? Então é uma forma de viajar também que ela encontrou. A viagem foi até ela e não ela até a viagem. Exatamente. E talvez essa seja a mais legal, né, cara? Porque é vinda mesmo do acaso, né? Você não está programando, né? Você realmente recebe aquilo e aquilo é tão poderoso que você não consegue se desprender mais, né? Sim, claro. Emerson, você citou a questão de escolhas, né? A cena dela no carro, no momento que ela realmente decide ficar, eu acho uma das cenas mais belas, assim, do cinema mesmo. É muito bem feita, muito bem fotografada e a atuação dos dois está realmente sensacional. É uma viagem do próprio Clint, né? Porque ele nunca tinha feito um personagem desse tipo, né? Então acaba sendo uma viagem dele também. Mas é muitos filmes, assim, que você consegue extrair isso, entendeu? Tem um clássico de 1969, esse é bem Sessão da Tarde, assim, por mais que eu acho que não tenha passado na Sessão da Tarde, mas enfim. Ele é bem gostosinho de assistir, sabe? Chamado Dink Perdidos no Deserto. No caso é um menininho que ele vai viajar, enfim, de avião, cai no deserto e ele tem que sobreviver lá, entendeu? Então é uma viagem também dentro dele, né? Do que ele vai fazer, sendo que seu único companheiro lá é um cachorrinho, entendeu? Então é muito legal. E o próprio Conte Comigo também, né? Que é um clássico de cinema, né? É, porra. Muito relacionado com a amizade também, né? Você vai se adentrando, né? Numa aventura com os seus amigos, né? Então quanto é importante também. E aí a gente pode dizer até de mãos dadas com os Goonies, né? Que também tem a mesma, mais ou menos a mesma ideia ali, né? De uma busca, amizade, né? Aquela coisa de você estar com os seus amigos e estar experimentando coisas novas, né? E tal, então... Assim, mas o Conta Comigo é um filme mais denso, né? Ele é um filme muito mais... Ele é um filme que chega a ser adolescente, mas ele tem traços ali de seriedade. É mais profundo, né? Ele tem uma dramaticidade um pouco maior. Maior, é. É, mas realmente tem uma... É, a ideia de ter uma aventura com os amigos e isso modifica as relações. Geralmente fortalecendo a amizade, né? O que é muito legal. Aliás, uma característica muito comum de roadmovies em geral é a da briga durante, né? Assim, sempre aquela viagem. Em algum momento as pessoas brigam e os amigos deixam de ser amigos e depois voltam com a amizade mais forte. Ou se for romance, ou se for outro tipo de relacionamento. Mas geralmente tem muito isso. É uma situação bem comum em filmes de viagem, roadmovies, etc. Tem um filme... Eu vou voltar aqui pro Woody Allen, porque eu acho que ele mostra bem, de uma forma bem interessante, um outro tipo de viagem, que é essa nossa viagem interior. Mas ele mostra de uma maneira quase que... A gente podia dizer... Não chega... É uma maneira física, né? Que a gente pode dizer assim. Porque tem um filme que eu considero uma brincadeira, uma viagem interna pra você se entender. Que é aquele filme, é uma comédia que se chama Tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Eu acho esse filme sensacional, porque ele te leva pra uma viagem no corpo de uma outra pessoa. E de uma certa forma ele te transporta pro seu próprio corpo, né? Então, primeiro que ele tem alguns lances de câmera muito interessantes. No sentido de você estar andando como se fosse em primeira pessoa mesmo. Então você olha a mulher, você vê a reação do cara, você vê se ele tá nervoso, o que ele faz ali e tal. E aí você vai pra uma viagem interior fisicamente. Que é quando o cara tem uma ereção, quando o cara tem um descompasso ali, a hora que ele fica querendo chegar na moça e tal. E aí tem cenas épicas nesse filme, do tipo, o cara tá lá tentando fazer aquele homem ter a sua ereção. E aí o pinto não sobe, ligam pro cérebro e tipo, caraca, não tá funcionando o negócio aqui. Tipo a central, manja, de ajuda. Você diz o quê? Que o filme apresenta uma viagem dentro dele mesmo, assim, só que fisicamente falando, é isso? Exatamente, exatamente. Legal, bacana. E é tudo muito lúdico, sabe? Então, por exemplo, essa coisa da ereção, a gente tá vendo um guindaste, assim. E aí começa a arrebentar uns cabos e o guindaste vai caindo. E aí a galera, meu, liga pra central. Nossa, nem lembrava. É fantástico. Eu também não lembrava, mas a cena da ereção realmente é épica. É épica, é épica. E os caras ligam na central e tal. Cara, é muito bom. Eu acho que o Woody Allen tem muito desses filmes, assim. É assim, é óbvio que a gente tem vários filmes aqui. A gente não vai conseguir passar por todos eles. Tem vários filmes sobre viagem. Então, com certeza, vamos ter um podcast 2 sobre viagem, sobre filmes relacionados à viagem e tal. Mas eu acho que a gente conseguiu pincelar bem aqui, né? Passar de uma maneira bem legal. Tanto as nossas experiências, quanto essas experiências que os filmes nos trazem, né? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Foi muito rico. A gente conseguiu conversar sobre tudo, né? A gente conseguiu dar um pouco, assim, a nossa opinião um pouco sobre tudo. A gente convida quem está escutando o podcast que venha a dar a sua opinião. Que Deus faça o seu comentário. Conte sua experiência de viagem. Nos lembre de filmes que não lembramos. Deixa o seu comentário para que a gente possa enriquecer ainda mais essa discussão. Então, eu só tenho que agradecer aqui. Helena, muito obrigado pela sua presença. Foi meio em cima da hora que eu te chamei, mas, pô, você estava ali, bate pronto para participar. Então, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço o convite, Rafa. Foi muito legal. E, precisando, pode chamar a gente lá. Com certeza. E vamos também ficar de olho no seu podcast. E a gente tem muita experiência também para contar. A hora que você quiser, a gente leva a gangue inteira do Cinemação aqui para contar sobre relacionamentos. Vamos... Principalmente o nosso aqui. Se você quiser, a gente vai discutir sobre o nosso relacionamento. Vou agendar lá com vocês, então. Diego, obrigado também, viu? Pela sua participação. Viajando, o cara pé na estrada e conseguiu ter um espacinho aí na agenda para participar aqui com a gente. Muito obrigado. É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade aí de compartilhar um pouco das minhas informações e um pouco da minha aventura também, né? Pô, sem dúvida. Estar em Sinop é uma aventura para qualquer um, viu? Pô, e vou te contar. Está um calor desgramado aqui, hein? Imagina, imagina. E vamos agradecer aqui também o Emerson, que ficou aí também com a gente esse tempo todo conversando. E, cara, muito obrigado também pela sua participação. Foi muito legal. O Emerson foi o primeiro cara que levantou a mão lá e falou Eu quero participar e tal. Está aí, ó. Não, cara, eu agradeço. Eu já escutava o Cinemação, né? E já até falei isso para vocês, que eu admiro muito a qualidade e essa entrega que vocês têm. Eu sou um apreciador mesmo, cara. Eu sou um pesquisador. Pesquiso há cinco anos o cinema. Seis anos. Cinco, seis anos. E eu digo sempre que o cinema me salvou, entendeu? Então, todo mundo que está realmente fazendo seu conteúdo, sabe? Tentando ser o diferencial, né? E utilizando essa mídia, né? Que eu passei a gostar mais. Enfim, não entendo como gostaria. Não tenho tempo para ficar ouvindo muito. Mas procuro o cinema, né? E vocês também compartilham o cinema comigo. Então, não sou um viajante, né? Não viajo o quanto eu gostaria. Não estou viajando no momento, enfim. Não, caí de paraquedas mesmo, né, cara? Foi o primeiro. E não entendo porra nenhuma do que eu estou falando, né? Mas, assim, cara, por estar conversando com vocês e por estar no Cinemação, enfim. Eu estou viajando muito, entendeu? Então, é só isso que eu faço, cara. Eu faço viagens constantemente, sabe? Eu não paro. Estou viajando constantemente. Então, é isso, cara. Obrigado pela experiência. Tudo que nós falamos aqui foi que viagem é experiência. Então, agradeço vocês pela experiência que vocês me entregaram. É uma carta de amor, né, cara? Isso, é. Não, é isso aí, cara. E espero que o podcast faça parte das suas aulas agora. Não, vai fazer. Tipo, conteúdo extra curricular. Escutar o podcast Cinemação. Olha só, cara. Pode deixar. Os caras vão ficar viciados em Cinemação. É isso aí. Dani, obrigado de novo, hein, por mais uma participação aqui. Valeu. Obrigado a todo mundo. Valeu, Rafa. Valeu, Heleno. Valeu, Emerson. Valeu, Diego. E eu acho que o mais legal desse podcast foi que a gente falou muito, quase tanto quanto o ato de filmes, mas sobre o ato de viajar e o pensamento acerca da viagem, que eu acho que isso é muito importante quando se trata de cinema. Eu acho que a gente precisa sempre falar de temas relacionados, porque isso faz com que a gente enxergue os filmes de uma forma completamente diferente. Faz com que a gente entenda os filmes de uma forma melhor até do que se a gente ficasse falando só de direção e de como foi a câmera, etc. Então, por isso que esse podcast foi sensacional. Muito obrigado a todo mundo e até semana que vem para quem está ouvindo. É isso mesmo, cara. Então, chegamos ao final de mais um podcast super feliz com o resultado que a gente teve e o podcast Cinemação número 103 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação! Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui. É Marcelândia, é tipo o cara que fundou a cidade, chamava Marcelo? Não, quem fundou a cidade se chama Pedro Bianchini. Esse daí era o filho dele, Marcelo. Ai, mas eu sabia, sabia! Com certeza deve ter uma cidade no Brasil que se chama Rafaellândia. Acho que é escrola isso, cara. Que nome feio. Sai da cidade de mesmo lugar, porque não dá não. Não, pô, Marcelo, né, cara? Que coisa esquisita. Mas, olha... Só para continuar, Diego, quem nasce em Marcelândia é... Marcelondense. Devia ser Marcelo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.